Fala galera mostrando um pouco aí para vocês a obra aí construção para parte do minério não pode passar para o outro lado né estou aqui entre uma cerca que faz divisória entre uma parte particular e a outra que é a obra do minério a gente não pode passar dessa cerca é isso só mostrando um pouco para vocês as máquinas estão paradas hoje domingo se eu vira dá um dia de descanso essa é toda a obra aí toda a parte de serviço do outro lado lá é a fábrica de ração